Olá pessoal, estamos aqui de novo para começar, ou melhor, para finalizar com a nossa última aula de comunicação, expressão e redação oficial. O tema da aula é atos administrativos, normativos, processuais e de comunicação. Mas antes disso, vamos conhecer um fragmentozinho de uma poesia parnasiana de Olavo Bilac. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, Trabalha, e teima, e sofre, e lima, e sua. Ao contrário do eu lírico de Olavo Bilac, nós estamos muito próximos ao turbilhão das ruas. E lá, no aconchego do nosso ambiente de trabalho, também temos que trabalhar, limar, suar, para elaborar os nossos textos. E é assim, porque nós trabalhamos com o elemento mais precioso, com a palavra. E é, por meio da palavra, que nós aprenderemos a utilizar alguns textos e atos oficiais. Vamos lá? O que primeiro são atos oficiais? São documentos com conceito, objetivo e estrutura muito próprios. Obedece a modelos diversos e são emitidos por órgãos públicos, ou seja, os mesmos locais da sua futura profissão, como um gestor público. Os principais atos oficiais são os normativos, os processuais, os de comunicação e os administrativos. Vamos conhecer um pouquinho mais cada um deles agora? Vamos lá. Normativos são documentos que contêm um comando geral, de caráter impessoal. Lembram da impessoalidade que nós já vimos em nossa última aula? Regulamento é um exemplo desse tipo. Decreto, regimento, resolução, deliberação. Atos processuais são atos emitidos pelas partes, pelo juiz e pelos seus auxiliares da justiça, que provocam consequências jurídicas no processo. Os de comunicação. Estabelece comunicação entre as pessoas, entidades e órgãos. Esses são os que mais serão utilizados por vocês. Continuando. Os mais comuns nos órgãos públicos são A circular, o convite, o correio eletrônico, a instrução, o memorando, o ofício, uma ordem de serviço, a portaria, requerimento. Os administrativos são os mais usados nas repartições públicas, ambiente também voltado para a nossa área de gestão pública. Entre eles temos o alvará, a ata, o atestado, o auto, a certidão, o certificado, o contrato, o convênio, a declaração. Viram quantas possibilidades? Temos alguns que são os mais utilizados. Faremos agora uma explanação um pouquinho mais detalhada de cada um. Mas fiquem tranquilos. No nosso material base você encontrará todos e também muitos exemplos. Vamos lá. Entre os atos de comunicação, os principais são circular, correio eletrônico, ofício, requerimento, portaria. Vamos ver o primeiro. O ofício, o que ele é? É um documento expedido para tratar de assuntos oficiais pelos órgãos de administração pública. Entre si e também em relação a outros particulares. É o tipo mais comum de correspondência oficial. Além do ofício, nós também temos o requerimento. O requerimento é um documento utilizado para solicitar uma autoridade pública, algo que eu esteja interessado ou que aquele órgão que eu trabalhe esteja interessado. E que entenda o seu direito, o que é justo, o que é legal. A portaria é um ato pelo qual as autoridades determinam providências de caráter administrativo, visando estabelecer normas de serviços, procedimentos para órgãos públicos. As portarias têm também por objetivo delegar competências, designação de membros, suspensão, dispensas. Vejamos outros atos oficiais. Só que agora, esses são de ordem administrativa. Alguns que nós trouxemos aqui para exemplificar a ata, o atestado, o certificado, a declaração, o edital. Vejamos as características de alguns. A ata é uma espécie de resumo mais sucinto, mais exato, metódico, das ocorrências, resoluções, decisões de assembleias, sessões de reuniões, comissões, conselhos, congregações, associações e quaisquer outras entidades. Temos também o atestado. É um documento em que se comprova um fato ou uma situação. O mesmo pode ter uma existência de obrigação ou de situação de direito de cada um. O atestado está relacionado a informações que podem sofrer modificações com o tempo. Então, ele não é válido o tempo todo. Certificado. É uma declaração escrita, que certifica a participação em cursos, seminários e outros eventos destinados aos desenvolvimentos profissional, técnico ou científico. Temos também a declaração. Na redação oficial, a declaração é um documento que comprova a existência ou não de um direito ou de um fato. E, para finalizar, nós temos um edital. De uma forma bem simplificada, é um documento que informa algo, como, por exemplo, a abertura ou o resultado de um concurso público. Vocês puderam ver agora, brevemente, como que, em cada tipo de texto oficial, nós temos inseridos os tipos textuais ou tipologias? Muitos destes textos, que vocês verão com maiores detalhes no nosso material base, precisam de características descritivas, narrativas e dissertativas para se consolidarem. E muitos deles agrupam mais de um tipo textual. Então, um texto, por exemplo, como a ata, pode apresentar características descritivas e também características narrativas. Descritivas, porque pode descrever um local, pode descrever uma pessoa, um ambiente. E narrativas, porque conta uma espécie de história, uma sucessão de fatos, uma narração. Um parecer, por exemplo, ele pode ter características descritivas, também, ressaltando características de alguma coisa, de um local, de uma pessoa. Pode ter características, algumas narrativas, onde ele retoma, ele conta algo que aconteceu, ou explana um acontecimento, mas, principalmente, ele carrega características dissertativas. No parecer, é um momento em que eu vou dar resolução com o argumento de alguma coisa. Para ser aprovado ou não, para ser concedido ou não, para ter um parecer favorável ou não favorável. Perceberam como as tipologias textuais estão inseridas em vários gêneros? E os atos normativos são esses gêneros textuais que vocês mais usarão na futura profissão. Na área de gestão pública. Finalizamos aqui as nossas videoaulas, mas vocês têm muito mais em todo o material preparado para você. com muito carinho, pensando nesse momento tão importante, que é só seu, o momento da sua formação. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!